O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor E toda fauna flora grita de amor Quem segura o porte estandarte tem arte, tem arte E a que passa com raça eletrônico, maracato atômico Atrás do arranha-céu tem um céu, tem um céu E depois tem outro céu sem estrelas Em cima do guarda-chuva tem a chuva, tem a chuva Quem tem roupas tão lindas que até dá vontade de comê-las Manamae-o 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 Manamae-o